O Espaço Político na Narrativa Artística Começamos esse vídeo parafraseando Nina Simone Como você pode ser um artista e não refletir os tempos? Questionou a artista norte-americana, que fez de sua música expressão na luta nos movimentos dos direitos civis. Tal frase pode ser um convite aos geógrafos a refletir sobre o posicionamento de artistas frente às contradições que a sociedade apresenta, e o Espaço Artístico como Narrativa Política. Afinal, é possível pensar a sociedade sem arte? Quando a gente fala sobre o lugar da arte, sobre a narrativa artística, é importante que a gente traga para a discussão a indagação onde é que essa arte está, onde é que essas artes permanecem e qual o público que tem acesso à arte. Então, por isso, na nossa discussão, a gente ressalva a importância e a potência das narrativas periféricas, das narrativas que não estão nos centros hegemônicos, nem nas grandes instituições. É como diz a canção de Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está. E é por isso que a gente traz a discussão, também basada nas ideias de Milton Santos, ao pensar na potência do cotidiano, na potência dos homens lentos e nas potências dos homens de parte. Refletir os entrecruzamentos entre a arte e a política é considerar que o artista é um sujeito político e essa forma subjetiva de leitura da realidade, a arte, ultrapassa os limites do entretenimento e da diversão, pois a mesma eleva o ser humano a um nível maior de humanidade. Estará presente nas manifestações artísticas as concepções de mundo do artista, logo, isso reafirma a arte como política. A produção artística, durante o período militar-ditatorial do Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, foi marcada pela censura à liberdade de expressão. Em contrapartida, a criação artística durante os denominados anos de chumbo expressam de forma objetiva o seu caráter político, pois a arte exerce um papel de luta contra o poder vigente. Por meio de textos, produções cinematográficas, música de protesto, entre outras formas de expressão. A tropicália foi um movimento musical formado por artistas cujas composições possuíam em seu conteúdo o protesto e a denúncia contra o poder vigente. Artistas como Aldi Blanc, João Bosco, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, Belchior, entre outros, expressam em suas músicas narrativas políticas. E na contemporaneidade, como ocorre a disseminação da arte política? Com o período técnico-científico e formacional, reflexo do processo de globalização que me apontado pelo professor Nouto Santos, a arte ganha novos sentidos e novas possibilidades. Ou seja, é possível assistir um espetáculo de dança, de música, que tem para uma exposição de arte através de dispositivos eletrônicos, seja ele em tempo real ou em qualquer lugar do mundo. É o momento também da ascensão das grandes mídias sociais, como o Instagram, o Twitter e o Facebook. E através dessas grandes mídias, o artista passa não só a divulgar seu trabalho, como também ter um certo engajamento político. Isso pode gerar uma repercussão em pequena escala de tempo, em diferentes escalas, seja ela local, até mesmo mundial. Um exemplo que a gente pode trazer com isso foi aqui no Brasil, nas eleições de 2018, quando a cantora Madonna se posicionou a favor de um movimento titulado Ele Não, que fazia críticas ao então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção, eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar...